Quem quiser saber justiça vem nas Cébis procurar Quem quiser viver amor, as Cébis tem pra dar Tem sonho de sociedade, também tem transformação Tem de tudo um pouquinho neste mundo de irmãos Vamos lá meu povo, já chegou a hora Põe também tua mão na massa, refazendo a nossa história Defender a vida é uma missão Vem pra Cébis operário, é o reino em mutirão